Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim mostrar pra vocês a abertura de caixa, não, abertura de caixa não, né? Sacola da Boticário, referente ao ciclo 1 Essa revistinha aqui, ó, que tá a revista E revista do revendedor Ó, se você é novo, chegou de paraquedas, se inscreva Deixe seu like, ative o sininho pra receber a notificação dos meus vídeos, certo? Então, ó, esse pedido eu passelei pra três vezes no boleto Aqui está, ó, os três boletos, né? Já pra 2021 Já tem um boleto, gente, pro mês de... mês 3 Ó, ai meu Deus Então, ó, aqui é a nota fiscal, né? Eu vou anotar aqui lá, aqui, confere Ó, veio a sacola, gente, eu achei linda essa sacola Ó, veio o PP, ó Veio 3, 4, 5, 5 sacolas da pequena, da P Aí veio o da grande, ó Ó, tudo sacola da grande, da grande Ó, tudo sacola da grande, né? Asa no final de ano, não me lembro Por exemplo, pro final de ano Papel de seda Que homem fez papel de seda, ó Que lindeza esse papel de seda, não é? Aí veio, ó, isso aqui é o selinho, né? Que fecha lá a sacola Veio esse fraconete do May Ó, veio 1, 2, 3, 4, 5 Normalmente eu guardo 1 Pego 1 pra mim, guardo 1 E o resto do brinde Tô de brinde Ó, meio mais Aí veio esse fraconete E veio esse aqui, gente Que é o... O Lili Absolu É, Absolu Absolu Né? Acho que assim Aí é um perfuminho Eu não sei que é aqui dentro Não sei se é um creme de mão Mas eu acho que é um creme de mão Porque eu não quero abrir, não, gente Eu quero vender isso aqui, ó Aí vem um creme É Um creme Lili Absoluto É, um creme Eu acho que o outro deve ser uma... É a Colônia, é Isso Eu acho que vem um cremezinho de mão por aqui Eu não quero abrir, não, gente Eu não vou abrir, não Ó, veio esse aqui também Aí veio dois cremes de mão, ó Vem um da linha Cuide-se Bem Que é o... Morango e leite E o... Deleite Vem, ó Vem esses dois aqui Aí veio esse aqui, ó O... Flor de maçã Então, aqui acabou Vem esse aqui Que é da bolsa Vem dois Ó, eu pedi três árvores Tradicional Um, já tem um creme Que eu vou oferecer Que ele... Ui! Ele tava me perguntando Se eu tenha Eu já vou enviar A foto pra ele Aí eu pedi um Egeu Original Esse Egeu aqui é muito bom Maravilhoso Aí eu pedi um... Gazar É, claro Ai, gente Minha língua não vai O Classe, ó O... Não sei Eu nunca... Eu nunca peguei desse perfume aqui Não, gente A ponta entrega não Mas eu ia esquecer esse ano, né Então, ó Pedi ele Aí eu pedi um porcinário Que eu tenho Procura do porcinário Esse daqui é pedido de cliente Um acorde É de cliente Aí eu pedi um florata Flor e secreta Pronta entrega Também E de três É Malbec Tradicional, ó Dois Três Creme Lili Menino Ó, esse mas nunca mais Tinha vindo na promoção, né Não sei porque Eu não sei se foi eu Que não percebi Eu sei que as minhas clientes Tavam tudo me pedindo Cadê, 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 ó Então, ó Dois é de cliente De uma cliente só Dois Creme Lili Ó, vendido Dois desse daqui De cliente Mais dois É de cliente Que Eu vendi uma minha cliente Nem a irmã dela também Aproveitou e pediu também Aí aqui, ó Mais quatro Já tá vendido Aí Esse também aqui De cliente Então foram Cinco Creme Lili Vendido E dois A ponta entrega Ó E dois A ponta entrega Que eu gosto de De deixar Porque Às vezes o pessoal Procura, né E é sempre bom ter Mas eu vendo rápido E vê isso daqui, ó E acabou a sacola Então, gente Esse foi o meu pedido Da Boticário Espero que vocês tenham gostado Deixe seu likezinho E não se esqueça De se inscrever De ativar o sino Para receber as próximas notificações Do meu vídeo Beijo, meus queridos Tchau, tchau Fique com Deus Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau